Hoje estou aqui na companhia de um homem que exerce uma das profissões mais antigas aqui do Brasil. Antigamente a gente chamava de folheiro e segundo ele continua com esse nome essa profissão, folheiro. Ou seja, com certa panela, com certa caneca, há mais de 50 anos aqui em Brodowski. É isso mesmo, seu Vitória? Mais de 50 anos, quase 600 anos. Faço regador, torrador também, muitos outros serviços. Quer dizer, além de panela e caneca, o que for de ilumina o senhor conserta? Faço sim. Conserto, reformo, faço novo. Seu Vitória, o senhor me dizia que há mais de 50 anos, né? Aqui nessa casa ou o senhor morou em outro lugar? Nove anos ali perto do seminário, onde é o Lavi. Lavi, Lavi, não minto, na Uglás, né? E depois aqui faz 43 que eu estou aqui nesta casa. 43 anos. O senhor sempre fez esse serviço ou o senhor já fez outras coisas antes? Fiz variedade de serviços. Trabalhei na roça, trabalhei de pedreiro, areia e terra com dois burros, que antigamente não tinha trator, né? Fiz tudo esse serviço de roça, eu sei fazer. E, portanto, ainda hoje eu gosto de fazer. Essa profissão, senhor Vitória, o senhor aprendeu sozinho ou o senhor viu alguém fazer e aprendeu? Eu aprendi essa profissão com o meu pai. Ele era folheiro em Jurucê. Trabalhou lá 25 anos de folheiro, né? E eu ajudava ele de pequeno, mas não gostava, não. Depois de adulto que eu voltei a trabalhar nessa profissão. E o que mais aparece para o senhor consertar aqui, senhor Vitória? Caneca ou panela? Hoje, panelas de pressão é o que mais vem aqui na oficina. E vem muitas canecas também. Vem outras peças, né? Para fazer soldas, né? Soldas de máquina de costura. Vem muitas também, né? Faço variedade de serviços. No caso da panela de pressão, a pessoa traz para consertar ou já traz quando ela não funciona mais, para o senhor dar uma reformada nela? Eu, quando ela está em bom estado, eu reformo. Quando não, eu corto ela e passo panelas comuns. O senhor corta aquela beirada de cima? Sim. E lixa direitinho, muda o cabo, né? E faço panela comum. Senhor Vitória, aqui é tudo artesanal, tudo na mão? Ou existe alguma máquina que o senhor usa? Não, é tudo artesanal. Máquinas manuals, só. Tem puradeira elétrica, mas uso mais a puradeira de manual. O senhor tem muita freguesa em Brodowski, não é, senhor Vitória? Muito, muito, muito. Não só em Brodowski, como na região. Vem muito de fora também. O senhor estava me dizendo que o senhor já deu entrevista para a EPTV e que o senhor saiu até na Antena Paulista, é verdade? Saiu, saiu sim. E na EPTV segunda edição, me parece que saiu no caminho da roça, mas eu não assisti. Então o senhor já é famoso no Brasil, então? Mais ou menos, um pouquinho. Como vocês puderam ver, pelo entusiasmo, como o senhor Vitório fala sobre a sua profissão, não é só uma questão, não é nem questão de necessidade. É uma questão de amor pela profissão e gostar daquilo que faz e, além disso, o prazer de poder ajudar as pessoas. missus.